Eu sou campeão vencedor, graças ao papai do céu Minha vitora tem mais sabor, e é doce como mel Me alimentei muito de nada, mas já experimentei de tudo Me alimento de amor e oito, e eu sei que alimenta mais Há muito tempo que vivo em paz, no meio de uma guerra civil Os covardes pegaram laranjas, descascaram macho para o manga Cedo ou tarde, eles vão empacotar, e deixam um legado cheio de covardia Fracasso em riba de fracasso, direto proíbe, eles vão todo dia Óleo na lixeira tem casca de laranja, no coletor de lixo tem casca de laranja Laranjada tem casca de laranja, no curica tem casca de laranja Óleo na lixeira tem casca de laranja, no coletor de lixo tem casca de laranja Aranjada tem casca de laranja, no coletor de lixo tem casca de laranja Eu sou campeão vencedor, graças ao papai do céu Minha vitória tem mais sabor, e é doce como mel Me alimentei muito de nada, mas já experimentei de tudo Me alimento de amor e ódio, o que eu sei que alimenta mais Há muito tempo alguém viveu em paz, no meio de uma guerra civil Os covardes pegaram laranja, descascaram o macho para o manga Sem doudade eles vão empacotar, e deixar um legado cheio de covardia Fracassado em riba de fracasso, direto proíbe, eles vão todo dia Fracassado em riba de fracasso, direto proíbe, eles vão todo dia Casca de laranja, laranja e pó Suco de laranja E suco de laranja Foto na lixeira